Já se passaram três meses, mas os moradores de algumas cidades de Pernambuco ainda tentam recuperar os prejuízos da enchente. E a força da água não destruiu apenas muros e casas. Nos prédios públicos, o impacto também foi grande. Juliano Domingues esteve em Palmares e mostra o esforço para resgatar documentos que são fundamentais à cidadania de boa parte da população. A lama ainda toma conta das ruas. Há lixo acumulado até no centro da cidade. Na tarde do dia 18 de junho, os moradores de Palmares, a 130 quilômetros do Recife, já haviam percebido algo de errado. O nível do rio que corta a cidade estava subindo e, aos poucos, a água começou a tomar conta das ruas. Até certo ponto, parecia um dia comum. Com chuvas normais, os bueiros começaram a encher e a água começou a invadir. No fim da tarde, praticamente toda a cidade estava submersa. Aqui mesmo, cobriu toda a loja, acabou com o teto, o forro, as instalações. Tudo que tinha dentro da loja foi de água abaixo. Para quem ficou ilhado, a única alternativa foi se proteger nos telhados e esperar por socorro. O resgate veio de helicóptero. Está aqui um desespero tão grande. Tem 15 pessoas em cima do alado e aqui em cima. Os prédios públicos também não escaparam da força da água. Pastas com arquivos e documentos foram levadas pela enxurrada. Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho perdeu 100% dos áudios em Palmares. A Justiça Estadual, em torno de 80%. A Justiça Federal também foi extremamente afetada. O prédio que estava em funcionamento da Justiça foi completamente inundado até o teto. E após a água ter baixado, lama, muita lama dentro. Sobraram apenas mesas e cadeiras reviradas. Você encontra o pessoal que eles perguntam, olha o seguro, os documentos, como é que nós fazemos. E nós não temos a resposta, não temos como ajudar aquele pessoal. É triste. Alguns bairros ainda estão desertos. Boa parte dos moradores não conseguiu voltar para casa. A infraestrutura foi totalmente abalada, tanto das ruas quanto das próprias casas. E a gente não tem realmente condição de acessibilidade. Até agora, na minha rua e várias ruas por aqui, ninguém voltou. A situação é um pouco melhor no comércio, onde há sinais de recuperação. Na avenida principal, o cenário é de obras. Em meio a tanta destruição, uma notícia boa. A enxurrada não conseguiu levar os arquivos da Justiça Federal. A unidade que funciona em Palmares é responsável por 14 municípios da região. Os processos foram preservados graças à tecnologia. É que a maioria dos casos em tramitação em Palmares é digital. Isso significa que os documentos não estavam guardados em pastas convencionais como esta aqui, mas em computadores aqui no Recife, bem longe da enxurrada. Em torno de 80% do acervo da Vale de Palmares é digitalizado. E veio a enchente e não houve esse prejuízo. Perdemos material, mas todos os autos foram mantidos íntegros. A Justiça Federal deve voltar a atender o público na antiga sede do INSS da cidade. O problema é que o prédio também foi atingido pela enchente e, por isso, deve passar por reformas. Mas como os processos foram preservados, o trabalho não parou e a vara de Palmares está funcionando provisoriamente no Recife. O importante a se dizer é que os processos voltaram a tramitar, os juridicionados, a partir de agora, não estão tendo qualquer prejuízo. Os advogados também podem, no caso, voltar a peticionar e, no caso, a fazer os seus requerimentos, porque a unidade de Palmares voltou a funcionar. Os números da tragédia que atingiu Palmares impressionam. Quase 20 pessoas morreram. 11 mil casas foram danificadas. 26 mil moradores ficaram desabrigados e 53 mil desalojados. Dois meses depois, o cenário de guerra vai aos poucos, abrindo espaço para a esperança. A expectativa é que, em breve, tudo volte ao normal. A cheia passou, lama passou, tudo passou. Todo dia é uma vida nova. A gente tem que ter esperança. A esperança não pode se abalar, não, né?